Bom, sou Júlio César Mendes, fui convidado a me retirar da manifestação, né, que vim aqui em Pacífico. Só lembrar da chacina, que teve o usado e que todo mundo quer esquecer. Então o povo me utilizou, que eu sei que tem um movimento postradinho. Se todo mundo quer vir de verde e amarelo, critica a minha máscara, mas não tem vergonha de usar o símbolo da CBF no peito. Isso que seria uma vergonha pra mim. Hoje era pra todo mundo estar de preto, em luta, em respeito às vidas que foram tiradas. Mas eu sei de uma coisa, que aqui na Paulista não tem disparo acidental. Não tem. Na periferia tem todos os dias disparo acidental. E o que acontece com o policial que causou isso? Nada. Nada. A mesma coisa que acontece com os políticos que roubam o nosso direito de ser alguém, que roubam a nossa educação. Ele vai cumprir uma pena se cumprir de prisão domiciliar com a mansão que ele construiu com o nosso dinheiro. Isso é uma vergonha, Brasil.